De volta ao vivo com o Magazine Nesta, sexta-feira, 4 horas e 49 minutinhos. E agora chegou aquele momento da interação que a gente tanto gosta, né, Mica? E ele tá de volta, né? É isso mesmo. Vamos então agora direto pro estúdio do Alerta Nacional conversar com este coroa charmoso. São seus olhos. Que já explodiu no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É sucesso. Siqueira Júnior, seja muito bem-vindo de volta. Muito, muito obrigado. Estou feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E saber que isso tudo tá acontecendo depois que a gente botou o pé aqui em Manaus, o Amazonas. É realmente, é muito, é muito bom. Terra abençoada, né? Abençoada, rapaz. Tudo que bota aqui dá certo. É incrível. É verdade. Sabe, eu quero ver, você tá do lado de cá, né? É, aqui tá a Mica e aqui tá a Nath. Então pronto, tudo que se planta aqui dá certo. Você viu o que tá acontecendo na vida do velho, né? Depois de velho. O velho depois de velho, né? Tá tendo essa oportunidade que nem eu mais esperava. Olha, mas a gente te parabeniza muito porque a gente sabe do sucesso que você é, né? Obrigada, minha filha. Estourou aí no Brasil inteiro. Você falou que pisou aqui em Manaus e aí, né? Realmente conseguiu aí toda essa ascensão na sua carreira. Mas isso tudo é fruto de um trabalho que você vem plantando há muito tempo e a gente sabe disso. Você plantou aí muito, né? Por muitos e muitos anos. Enfrentou muitas batalhas. É uma pessoa muito humilde e hoje tá colhendo tudo isso. É uma carreira, tem toda uma história, né? De um grande profissional de muitos anos, gente. Às vezes a gente vê a pessoa só arrebentando e diz, ah não, da noite pro dia nada. Isso tudo tem uma história, né? E um trabalho que ele vem desenvolvendo até chegar no ponto de conquistar o coração de todo mundo no tom certo. Uma vez, Mica, um amigo nosso lá de Maceió, até o Castelo Branco, que é nosso amigo, entrou em defesa. Chegou um cara assim pra ele e fez, rapaz, Siqueira já comprou caminhão, gerador, pra transmitir ao vivo. Montei uma equipe pra transmissão de esportes lá em Maceió e comprei os caminhõezinhos. Aí sabe o que o cara disse? Foi tão rápido, não foi? Eu disse 33 anos só. Foi ligeiro. Foi rápido, né? Foi muito ligeiro. É ligeiro demais, né? É isso mesmo, olha aí, tá vendo? Então é isso, parabéns, Renovou com a Rede TV, agora até 2027, né? Isso, tô casado agora, tô casado. Adoro é um casamento. Agora é casamento. E é bom porque acabou aquela coisa de estar, eita, chamaram ele, chamaram de novo, chamaram pra cá, chamaram. E por mais que eu diga que não quero ir morar em São Paulo, insistem em não acreditar, achando que é o leilão, eu tô fazendo o leilão do meu próprio nome, de querer, ah, quem der mais eu vou. Não vou, não quero ir pra São Paulo. Eu não vou. Laura que gosta de morar lá, queria morar lá. Eu não. E Laura já se convenceu? Adoro Manaus. Laura já é Manauara. Laura viu Manauara. Ei, daqui, eu só quero sair pro cemitério, entendeu? Aí sim, eu digo, ó, pegue meus restos mortos, toque fogo em mim, creme, e jogue lá no shopping Manauara, porque Laura vai me ver todo dia. Tá certo. Siqueira, conta pra gente, então, o que você traz de destaque hoje no Alerta Nacional. Um casal foi encontrado morto no Real de Janeiro. A polícia trabalha com a suspeita de feminicídio seguido de suicídio. Nós temos as imagens que mostram o momento em que o homem se joga do prédio, ó, lá, ó. Ó, meu Deus do céu, ele morreu! No Distrito Federal, a polícia foi até uma casa suspeita de ser usada como ponto de venda de drogas. Quando a PM chegou ao local, encontrou entorpecentes e também descobriram que o traficante havia atirado contra a própria namorada. É tudo isso e muito mais num programa repleto de amor e paz. É o Alerta Nacional, que começa logo após o Magazine, com essas duas doçuras, a Mica e a Nath. Beijo pras duas. Olha, falando em doçura, tem doçura por aqui, viu? É? É, um beijinho com uma calda de maçã do amor, eita, é bom demais. Toda vez que tu me oferecer doce, eu vou te oferecer carne, churrasco. Ele não gosta de doce, Nath. Não, ela sabe que eu tô tentando fazer uma dieta que tem ordem médica, né? Não é boniteza não, que esse corpito não tem mais jeito. A gente na live, o Siqueira pega, chega lá comigo, Nath, vai comer um churrasco, tá aqui a carne aí, o Siqueira. Eu sou vegana, eu disse, é vegana em casa, eu cheguei na casa dos outros, eu vou provar a picanha, vou provar, né? Na casa dela, ela empurra alface no povo e azeitona, entendeu? Não, porque aqui todo mundo é vegano. Depois eu vou mandar um beijinho bem doce pra você aí. Não, tá bom, não quero não, obrigada. Siqueira, um beijo, meu querido. Bom retorno pra você, um ótimo programa, até já, viu? Já daqui a pouquinho, pessoal, já já e de volta. Já já, olha. Daqui a pouquinho, então, ele invade a telinha do Brasil inteiro com um alerta nacional pela TV Acrítica, pela Rede TV, né, Mica? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo.